Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa minha comissão de frente Alô minha bateria Salve, salve minhas palavras, minha velha guarda Alô, alô das crianças Pessoal da alegoria, toda a diretoria Pessoal dela musical Escompositores Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vem essa beleza da flor, sutileza do amor Uma grande conquista, sempre te amei demais Colorado do braz, você é minha vida, meu sangue Que corre em vermelho e branco Vem estampado em seu manto Deixando a passarela colorida Chega a hora de esquentar os tambores O reto que anuncia assim Lá vem a nossa bateria É honrar o prazer Você é a tradução Alimenta a batida do teu coração Você é minha filha Lugais é a tua transmissão É honrar o prazer Você é a tradução Alimenta a batida do teu coração Você é minha filha E aí Lugais é a tradução Que é a tradução Você é a tradução Alimenta a batida E aí Música Vamo, 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 vamo! Ei, amor, minha te paz, me abraça e faz as velhas mais unidas Que beleza, não que eu graça a Deus apenas te ouvir das lojas É, amor, minha te paz, me abraça e faz as velhas mais unidas Que beleza, não que eu graça a Deus apenas te ouvir das lojas Que lobo, que lobo espalhou suas raízes e fez sua semente girar Eu falei é gênero, é em classe é a primeira, no meio mesmo e de meu campo Vamo, 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 vamo Música Onde chega e cresce, e vem Vem buscar alguém, vem buscar alguém E mesmo brasileiro, anda livre e faz seu marcapal Vem buscar alguém, vem buscar alguém E mesmo brasileiro, anda livre e faz seu marcapal Cantando amor eu vou, porque feliz estou É que a felicidade não tem do Cantando amor eu vou, porque feliz estou É que a felicidade não tem do Onde chega e cresce, e vem buscar alguém E mesmo brasileiro, anda livre e faz seu marcapal Vem buscar alguém, vem buscar alguém E mesmo brasileiro, anda livre e faz seu marcapal Que beleza, não seja o nosso Deus apenas provida Lá meu presidente Bem, Gesso, meu pachoco É isso? Bom, eu queria, eu queria só Como sempre eu sempre faço Aliás, como sempre eu sempre faço Foi muito redundante Mas faz parte Como eu faço sempre É só agradecer sempre Agradecer a Deus Por ter saúde estar aqui Agradecer a Deus por ter passado por esses dois anos sem carnaval Perdemos muitas pessoas que a gente gostava muito E não foi fácil superar Mas a gente tem que entender Então hoje estar aqui é uma superação É um momento de reflexão Todo mundo que está aqui hoje teve dois anos Para pensar Se era isso mesmo que a gente queria Se gostava de carnaval Se fazia parte de carnaval na nossa vida E hoje, esse tanto de pessoas que estão aqui hoje Eu fico muito feliz E estou muito grato Por a presença de vocês todos que estão aqui hoje com a gente Estou emocionado Estou muito, muito feliz por esse enredo Estou feliz Estrela, dona Bernice aqui Filho da Carolina Maria de Jesus Que apoiou, que deu forças para a gente falar desse samba Cadê o André? O André está por aí? O André Machado? Agradeceu o André por abraçar a causa Está 15 dias dentro do barracão sem sair Então, realmente não é um carnaval fácil para ninguém Para escola de samba nenhuma Mas a gente está conseguindo com muito esforço Muita luta A concretizar nosso sonho Que é fazer o carnaval da nossa vida Da nossa história O melhor carnaval da nossa história Então eu estou muito feliz Vamos passar passando igual eu peço sempre Vamos passar passando que é o nosso momento É a nossa hora Se fizer o que a gente está ensaiando Não tem como dar errado Se fizer só o que está fazendo nos ensaios Não tem como dar errado O André vem vindo ali Então, eu queria agradecer a bateria mais feliz do carnaval Tentenda absoluta Toca 24 horas vindo Eu estou muito feliz com essa bateria Como eu estou feliz com todo mundo que está aqui Agradecer ao Diego Coreógrafo Agradecer a todos os meus casais Agradecer a todos os setores Todos os meus setores mesmo Todas as alas Eu estou muito, muito feliz Então Eu queria fazer um Quebrar o protocolo aqui, né? Cadê o Chitão? Vê aqui o Chitão um pouquinho, rapidinho O Alan O Chitão esse ano Ele faz 10 anos de Colorado 10 anos de Colorado do gás Então já é uma vida Já é uma história Ele faz parte de tudo que eu passei E já é Já tem a placa Já é Direito adquirido Então É Alan 10 anos de De Colorado não é brincadeira não Está quase batando comigo já Então Chitão Já nunca fala Fala aí Fala aí Quase Quase escorreu a lágrima, hein? Se não vem É muita gratidão por você De coração Alô, alô 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 O André vai falar aqui rapidinho. Família Colorado! Vamos fazer a festa hoje. Foram dois anos, dois anos de muita luta. Quem está aqui hoje é sobrevivente de uma pandemia. Então, quem puder abraçar o amigo do lado aí, pode abraçar agora. Abraça o amigo e agradece. E agora vamos entrar juntos com esse cara aqui, com a família colorada, unida, para mostrar a história de Carolina Maria de Jesus, da negritude, de uma mulher da favela, que lutou, que venceu. Então, é um exemplo para nós, inspiração. A gente que está lutando há dois anos, vamos entrar agora com a inspiração de Carolina Maria de Jesus. Vamos riscar o chão do Embi e fazer jus a grande moleque que foi. Hoje está aqui a dona Vera Onísse, a filha de Carolina. A primeira pessoa com quem eu falei e que me encheu de orgulho, porque agradeceu muito essa homenagem que a gente vai fazer para a Carolina. Dona Vera, muito obrigado em nome da família colorado do Braz, por estar aqui com a gente e ter dado aval a esse enredo. E se Deus quiser, a senhora vai estar junto com a gente, fazendo essa grande festa, viu? Muito obrigado! Valeu, família colorado! Vamos lança! Vamos lança! Vamos lança! Tentar cantar agora, né? Vai começar a nossa festa agora! Vai começar a nossa festa agora! Vamos dar a mão, dar a mão para o seu parceiro aí do lado! Tá bom como a gente sempre fez, desde 2019, e deu certo! Vamos gritar bem forte agora, aqui de maldada! Bem forte, bem forte! Eu quero! Eu posso! Nós vamos conseguir! Eu quero! Eu posso! Nós vamos conseguir! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Salve Carolina de Jesus! Essa grande guerreira, que do Carindê, está dando papelão, cresceu, venceu, e se tornou a maior escritora do nosso país! Salve Carolina! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Tanta parte do alto, do povo no asfalto, sem discriminação, porque... Pela minha favela, que do Carindê, está dando papelão, cresceu, venceu, 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 venceu! Que colorado dá um grito aí! Sem medo de ser feliz! E chegou na família vermelho e branco, meu irmão! Prepara o capacete que leva em pedrada! Abaixa todo mundo aí! Abaixa todo mundo aí! Vamos explodir agora o Ebi! Vamos explodir agora o Ebi! Só depende de nós! É agora, é agora, é agora! E faz Colorado E tira um mau no chão O despego, o despego, o ruck Lula, o system direito Pensa pincel Jureiro Rui, salva da pura Na batata A Colorado é A voz da emoção Um grito de coragem pra cantar o amor Responda Salve o bando da rua, abri caminhos de história por conta Sou eu, Carolina de Jesus, a voz já vem e vem tá embora Oi Cristina, me perdoa, louca lenda, no quilombo de força e coragem A fome de esperança e nobrazes, querida, foi a banda de asfalto, a luz Abra, tem casa de madame pra igreja, foi o gizinho, foi o gizinho Amor foi, amor é pra batalha, do céu que combina, disperso e poesia Retratando meu viver, quando cheguei em São Paulo, sem rumo nem relevar Olhem de justiça, pra que o mundo enriquece Eu vou, amor é pra batalha, do céu que combina, disperso e poesia Retratando meu viver, quando cheguei em São Paulo, sem rumo nem relevar Olhem de justiça, pra que o mundo enriquece Extra! 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 A negra enriqueceu Sou eu, a oitreja em princesa, botado em meu quarto sentimento Faz ela que reflete as consciências Nas olhas de caderno, a perna se produz Em meu sobrenome, o papel Jesus, 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 Jesus Era a ciderela, do meu cariné, a flor mais bela Quem é que não quer, vencer o preconceito Luta, o nosso direito, não convive Tira o pé do chão, eu jurei no chão Samba da favela, cabra do gata, a colorado é Aposta é você, o grito de coragem Respeita, respira, respira Salve, salve o povo da rua Salve, salve, salve Salve, 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 salve Música 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 Música